No vídeo de hoje eu vou falar aí do meu top 5 da linha Ilia da Natura Então se você curte essa linha, curte a perfumaria da Natura Ou apenas ficou curiosa pra conhecer essas fragrâncias, saber a minha ordem de preferência Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar tudinho sobre eles, tá bom? Então vem comigo! Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, gente No vídeo de hoje eu peguei aí todos os meus ilias e peguei assim 5 Que é o meu top 5 atualmente, tá bom? É difícil, né? Escolher Mas eu cheguei aí no denominador comum Foi difícil, mas cheguei E hoje eu vou apresentar aí pra vocês os 5 que eu mais gosto Os 5 que eu acabo usando mais, tá? Se você ama a perfumaria e curte a perfumaria da Natura Eu já lhe convido a se inscrever aqui no canal A de volta Pra não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui Nenhuma resenha de fragrâncias, tá bom? Que eu tô sempre trazendo a perfumaria da Natura aqui pro canal Vamos lá, gente O meu quinto lugar Ficou pro Ilia tradicional, gente Ah, Gabi, você deixou ele no quinto lugar Assim, eu gosto muito dessa fragrância Todas as fragrâncias que eu tenho Tudo eu gosto, tudo eu uso Eu coloquei aí na minha ordem, né? De preferência, tá? Mas o Ilia tradicional eu gosto muito Ele é um floral frutado, tá? Ele tem um frescor aí na sua abertura Mas depois vai dando uma encorpada É uma fragrância que tem um dulçor Mas na minha pele não chega a ser um dulçor invasivo ou enjoativo Mas sim, tem dulçor Quem gosta de fragrâncias doces Tem tudo pra gostar do Ilia tradicional Esse dulçor é justamente por conta da baunilha e da fava tonka Como eu mencionei, ele é frutado Ele tem o seu toque frutado De frutas vermelhas Ele tem uma floralidade branca muito bonita Muito gostosa de sentir na pele É uma fragrância que eu acho super versátil Você pode usar em qualquer época do ano Em qualquer estação Inclusive no verão Você pode usar, mas no verão em dias muito quentes Só dosando um pouquinho nas borrifadas Por conta desse dulçor Pra não se tornar uma fragrância invasiva Pode até ser um perfume assinatura Eu acho uma fragrância elegante também E ele quando você borrifa Ele até te remete ao Una tradicional Então se de repente você não conhece o Ilia tradicional Mas conhece o Una Eles se assemelham assim Em um determinado momento Principalmente na sua abertura Eles se assemelham Mas ele tem sua diferença Ele não é cópia Não é igual ao Una Mas ele sim se assemelha Você também que curte o importado O Amor Amor Também tem tudo pra gostar do O Ilia tradicional Mas ele tem suas diferenças O Ilia tradicional Ele ficou aí Na minha quinta posição Do top de hoje Meu quarto lugar É uma fragrância Que foi lançada o ano passado E eu gostei muito É uma fragrância que É um Ilia Que eu quase não ia comprar Mas enfim Adquiri E não me arrependi Que é o Ilia completo Esse bonitinho aqui Ele é um floral Aquoso Intenso Maravilhoso Perfume Gente Super fresco Bem clean Maravilhoso Apesar de ter frescor É uma fragrância Que tem um excelente desempenho Na minha pele Em quesito de projeção E fixação Tem um toque floral Verde Sabe Nuances esverdeadas Esse floral Mais fresco Ele tem um toque frutado Também Por conta da nota da pera Que traz esse toque Aquoso A fragrância E esse frutado Traz um leve E sutil Dulsor A fragrância Mas é muito suave Gente Maravilhoso Sornado invasivo É um dulçor Desse frutado Dessa aguinha Da fruta Sabe Aquosa Maravilhoso Até quem não curte Fragrâncias doces Tem tudo Pra gostar do Ilia Completa Ele tem a floralidade branca Maravilhosa Com a nota do lírio do vale Com a nota do jasmin Gente É um perfume Você pode usar em qualquer época do ano Mas ele é perfeito Pro verão Pra primavera Pra dias quentes Por conta desse frescor Ele é perfeito Pro seu dia a dia Também pode ser um perfume Assinatura Maravilhoso Entre os ilias da Natura Ele tá aí no meu quarto lugar Do top de hoje Gente O meu terceiro lugar aí Dos ilias da Natura Ele brigou aí um pouquinho Com o segundo lugar Brigou um pouquinho Mas enfim Ficou no meu terceiro lugar Que é o ilia flor de laranjeira Gente Gosto muito Dessa fragrância Inclusive Voltei a usar aí Usei essa semana Até a minha filha Que tem nove anos Gosta dessa fragrância Já usou até pra ir pra escola Enfim Ele é um floral Gente Intenso Com uma excelente Projeção e fixação Aliás Todas essas fragrâncias Todos os ilias Eles têm ótimo desempenho Na minha pele Ótima performance Uma fragrância bem fresca Bem clean Super confortável de usar Ela tem um toque meio cítrico Aí na sua abertura Uma floralidade branca aí Maravilhosa Com a nota do jasmin Com a nota do lírio do vale Que traz nuances verdes A fragrância Com a flor de laranjeira Que é a protagonista Aqui dessa fragrância E ela traz um leve dulçor Aqui Não é um dulçor invasivo Enjoativo Tá É um dulçor Que vem da floralidade mesmo Da flor de laranjeira Nossa Delicado Tem uma base amadeirada Uma amadeirada Um pouco mais sequinho É uma fragrância Que eu acho versátil Você pode usar Em qualquer época do ano Em qualquer estação do ano Do verão ao inverno Perfeito aí pro seu dia a dia Perfeito também Pra trabalhar Pode também ser Uma fragrância assinatura É uma fragrância maravilhosa Que eu gosto muito Mas ela tá aí No meu terceiro lugar Dos Elias Meu segundo lugar Dos Elias da Natura Que brigou aí Com flor de laranjeira Mas você vai ver Que tem um É um rumo olfativo Totalmente diferente Mas eu amo demais Que é o Elias Maravilhoso Gente eu gosto Muito dessa fragrância Muito Ele é um florental Maravilhoso Ele tem Uma junção De duas baunilhas Aqui Que dá essa baunilha É É uma baunilha Bem diferenciada Sabe Chega a ser até Meio especiada Perfume Esse aqui é um perfume Pra quem curte Fragrâncias Com baunilha Tá Não é aquela Baunilha Gourmã Bobinha Não Tá É uma baunilha Adulta Madura Sedutora É um perfume É um perfume Bem cremoso Ele tem uma Floralidade branca Mais opulenta Mais fechada Com destaque Pra gardênia Pro jasmin Samba Gente é uma Fragrância Ambarada Balsâmica Resinosa É uma fragrância Gente Perfeita Pra dias Mais frescos Mais friozinho Mesmo Outono e inverno É um perfume Que eu acho Até bem Noturno Tem uma base Amadeirada É aquele Amadeirado Mais cremoso Gente é maravilhoso Sabe Esse aqui é pra quem curte Baunilhas Como eu mencionei Eu sou a mulher Da baunilha Amo fragrâncias Com baunilha Então ela tem que estar No meu segundo lugar Com certeza aí Dos Elias Da Natura Vamos para o primeiríssimo lugar Aí do meu top Elias Da Natura Eu sei que muita gente Já sabe Qual vai ser o primeiro lugar Fala Fala que você já sabe Tá Tu tá dando uma risada Que eu sei Vocês já sabem Qual vai ser o meu primeiro lugar E qual é o seu primeiro lugar Gabi Fala É o Elias secreto Acho que de muita gente Né Vai Fala a verdade Gente Ele é o primeiríssimo lugar Esse aqui De todos É o que eu mais tive frascos Esse aqui Eu já tive Três, quatro frascos dele Maravilhoso Ele é aquele Floral frutado Gourmand É uma fragrância Que me dá água na boca mesmo É aquela fragrância Viciante Que você quer ficar sentindo na pele O tempo todo Tem esse frutado Com destaque Pra nota de uva Que é aquele frutado Suculento Adocicado É um quesinho Aí meio licoroso Aqui Suave Tem uma base amadeirada Aquele amadeirado Mais cremoso Ele tem uma floralidade Aqui bem marcante Bem evidente Um destaque pra nota de orquídea Mas você também sente A floralidade do jasmin Aqui Perfume perfeito Também Pra dias mais frescos Mais friozinho Outono e inverno Por conta Justamente desse dulçor Esse aqui Também é pra quem curte Fragrâncias doces Maravilhoso Perfeito Assim Pra saídas noturnas Pra encontros românticos Pra balada Maravilhoso E ele tem que ser O meu primeiríssimo lugar Aí dos ilias Da natura Com certeza Entre esses cinco ilias Eu trouxe aí É Ilias pra cada ocasião Pra cada momento Nós temos aqueles dois Que são bem mais noturnos Que são É Mais intensos Né Temos esses dois Aqui o secreto E o ilia ser Nós temos aquele Mais É Que eu diria Um pouco mais formal Pra eventos mais formais Mas porque não Ser um perfume assinatura Como o ilia tradicional Mas também Temos aqueles Aqueles dois Também Que são bem versátios Bem pro dia a dia Pra trabalhar Também Que é o ilia completo E o ilia flor de laranjeira Maravilhoso Tem Todos eles maravilhosos Tem pra todos os gostos Olfativos E coloque aqui nos comentários Quais desses ilias Assim vocês conhecem Qual que você mais gosta Faz o seu top 5 Aqui que eu quero ver 5 ilias Ou de repente O melhor ilia Aí na sua opinião Da natura Coloque aqui nos comentários Que eu vou adorar Saber e bater Esse bate-papo Com vocês Deixa o like no vídeo Se você gostou desse vídeo Curtiu essa temática Deixa o like Que me ajuda bastante Impulsiona aqui o canal A crescer mais e mais Tá Nós temos o valeu demais Tá bom Que fica bem aqui Do ladinho do like E do botão pra se inscrever No qual você ajuda Aqui o canal Com qualquer valor Qualquer quantia E isso é revertido aí Pra poder trazer Mais conteúdos Pra vocês Tá bom Me ajuda bastante E se você ainda não É inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder Nenhum conteúdo Nenhuma resenha De fragrâncias Nenhum lançamento Nenhum top Como esse E se você já é inscrito Só vai lá Confere se continua inscrito E com o sininho ativado Pra não perder Nenhuma notificação Aqui do canal Hoje foi uma breve Pincelada em cada fragrância Eu vou deixar aqui Quatro videozinhos De resenha Bem detalhada Dessas fragrâncias Se te interessou Alguma Pra você continuar Aqui comigo E nos vemos No próximo vídeo Um beijo No coração De todos vocês E até a próxima Tchau Tchau